A semana começou de um jeito diferente nessa empresa de energia solar. A companhia contou com a presença do grupo Amor Vida, que realizou palestras para os colaboradores sobre a prevenção do suicídio no setembro amarelo. Em geral, é um ato que confunde as pessoas em volta, que choca muito. E por conta do não entendimento das razões daquilo acontecer, as pessoas preferem não lidar com o assunto, não tratar do assunto, não tocar no assunto, achando muitas vezes que com isso vão conseguir superar a dor, a tristeza, a revolta, a confusão. Então acaba sendo sim um assunto até negligenciado muitas vezes. E hoje em dia a gente tem diagnóstico, tratamento para a ansiedade, para o pânico, mas o tema do suicídio, que muitas vezes é o resultado dessas disfunções, ainda é tratado de forma escondida, velada, acanhada. Há 22 anos, o grupo Amor Vida presta um serviço de apoio emocional a pessoas em crise por meio do 0800-750-5554. A ligação é gratuita, a gente é que paga, mas o principal, a gente não tem identificador de chamada. A gente não visualiza nem o DDD de quem está ligando, porque a gente quer oferecer esse anonimato, a pessoa se sentir segura atrás do telefone, no anonimato, protegida, para ter coragem de falar. Então, contem conosco, usem a gente. Das 7 da manhã às 11 da noite, todos os dias do ano, não tem Natal, feriado, domingo, a gente está lá. O suicídio é um importante problema de saúde pública, com impactos na sociedade em geral. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, todos os anos, mais pessoas morrem como resultado de suicídio do que HIV, malária ou até mesmo câncer de mama. Nesse grupo de colaboradores, a maioria está na faixa etária de 19 a 35 anos, o que representa um público mais suscetível ao desenvolvimento da depressão. O nosso objetivo é fazer com que os nossos funcionários sejam disseminadores de informação. Por isso que nós trazemos para os nossos calendários mensais e anuais, campanhas tão importantes como essa, que é o Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção ao suicídio. Para a Kessy, é importante falar sobre o assunto dentro das companhias. Esse tema aqui para a empresa é um tema muito importante, mostrar que eles estão abertos para nos ouvir, no que a gente precisar, seja em qualquer situação. E você, no seu caso, como que você lida? Sabendo que tem essas palestras ajuda muito mais a lidar com o dia a dia e com facilidade, né? Então, quando eu vejo que eu estou em uma situação de estresse, eu saio, dou uma respirada, eu também sou evangélica, me apego com Deus, então eu estou sempre assim, conversando com meus colegas para que eu venha passar essas situações que eu tenho que passar no meu dia a dia e ficar um pouquinho mais leve, né? O Matheus tem 24 anos. Ele acredita ser necessário ter um tempo dedicado a cuidar da saúde mental. É muito importante porque a empresa mostra para os funcionários que eles têm um lugar de fala, porque, acima de tudo, os funcionários são o que movem a empresa. Então, você estar em um ambiente estável e que ajude a engrenagem que move a empresa é muito importante. Então, vamos lá.